Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa, jornal-semanário, onde assiste a informação importante que o novo Parlamento Nacional autoriza o Presidente da República, Zé Ramos Horta, à visita ao Estado da República, Singapura, no nosso Ministério Público, se garante a imparcialidade para o processo, caso tentativa ao lorio ao sangrijo, a atosida resim, barra e leor. E tu irmãi, e te acompanhamos tu. O Ministério Público se garante a imparcialidade para o processo, caso tentativa ao lorio ao sangrijo, a atosida resim, barra e leor. Membro do Partido Cunto, neve tenta ao lorio ao sangrijo, a atosida resim, e a aeroporto internacional foi na Laisne, e também prende-se a Autoridade de Segurança Sira, no enralo de confirmação com a vaca june, Procurador-Geral da República, explica, cidadão Roto Hanessan e a Lei Neuóin, no Ministério Público se garante na falta de independência, na imparcialidade ou de processo a cajune. O que é o outro quadro é lei em cima de tudo? Mas isso tem que responder, tem que atuar com a dignidade humana. Tu ir ler todos os quadros legais, a velha fora é da lei. Depois o Ministério Público, o René e a Autonomia, quando atua, lá os por orientação, qualquer uma é da política. Tu ira nem a cruz, tu ira corredor, e o Ministério Público tem que ir a defender, e tem que ralar o dinheiro. O Parlamento Nacional autoriza a Presidente da República, Zeramos Horta, rala o visite ao Estado, barra a República, Singapura. Na Rússia Planária, segunda semana, o Parlamento Nacional aprova o pedido consentimento Resultado da votação, a favor 46 contra 0, abstenção 0. No Né, Resolução do Parlamento Nacional sobre a deslocação do Presidente da República da República Singapura, Né, aprovado. E distintos deputados, a Né, Sã Nôrin, deputado Cira, Né, se bancada, e de IDAC, se IDN, mas caraca, tudo bem, depende de Itabó, de Cira, também a resolução, lá obriga, o deputado Cira, tem que ir. O Presidente da República de Singapura não é importante, todos os deputados, o caracolho de observação, ainda, se mandou a Secretaria do ASEAN, que não anunciou o Timor-Leste ser um observador e precisa requerir o seu membro permanente. Também, em Singapura, durante mais de 10 anos, o centro vai ter lobby, quando está a nível de apresentação, a desão de 11 anos e foi em semana e o Rua-Liwam, foi na Tuximu, o estado de observador. Também, a ASEAN, no centro do lobby, no centro da aproximação, mas em Singapura, para o Rio, para o país do Timor-Leste, quando está a nível de ASEAN. Também, a minha reserva é da, o Sr. Presidente, na delegação, caro, se for de lutar, ao contrário, o Sr. Deputado Joaquim, representante, o Partido Sernabek e a centro do Parlamento, pela companhia presidente, para o apoio, a Sleutão, para a condição, e da Singapura, na região, a nessa região, que é o centro do lobby, para a desão de ASEAN. A Sibancada, de Ambele, na arranca, deputado, se levou a exercer, presidente, no serviço, chefe de Estado, lá, e o barato, chefe de Estado, e o direito, na qual é a ONU, é tudo, mas não é o presidente do Estado. O Parlamento, seca a delegação, depois, me saca a união, para visita entre o Parlamento. Ele tem que separar, sefe de Estado, não é? Sefe de Estado. Porque a minha coalhão, é tudo, é sefe de Estado, mas não é o direito. Ele sempre representa o Estado, e é uma pessoa só. O restante, quantos deputados, que governam, Sernabek, e o próprio órgão, exerce o serviço. Enquanto visita o Estado, o presidente da República, José Ramizorta, da República Singapura, sejou e relou um nem, tolouro, e da fula em dezembro, tina, rejonrua, rolonure, senrua. Antes nem, o Parlamento Nacional, mas aprova o pedido de consentimento, que autoriza o sefe de Estado, José Ramizorta, a visitar o Estado, para a Indonesia, Australia, Nova York, Portugal, no Cambosa. Felizidades, porças, Zéme dos Santos, de Iemen. Lider Nacional, que é a Láxena, no Guzmão, considera a Láxena Justiça e Timor-Leste o susto, e a Máquita, e a Xira. Lider Nacional, que é a Láxena, no Guzmão, lamenta, que a Láxena Justiça não é todo, e a Máquita, o Ossan, do que é a Máquita, e a Máquita, e a Láxena, liga o problema Rai, e não falo Verónica Barreto Xavier, a Soro, e a Aldeia B2, Suku Kameia, posto administrativo Cristo Rei, município Dili. Ministério Público Dili. Eu sou um advogado, um advogado que defende a justiça. Eu sou um advogado, um advogado que defende o caso de justiça. Falta de justiça. Rússia, justiça. Rússia, tribunais giram. Mas não é que eu sou uma senhora. Fica. Olha só, um homem me derrangue. Um homem me contou que eu sou defensoria pública, eu vou curador ao português, eu não tenho que levar o boteiro, eu não tenho que levar o boteiro, E não falo com Verônica Barreto Xavier, 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 e não falo com o processo de entrega ao advogado. Primeiro Ministro Apelado, Inicialmente, a sua excelência, o primeiro-ministro, o general Tauru Matanrua, a Selim Annalida. A sua excelência, o general Tauru Matanrua, a Selim Annalida. 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 queima contente, não é? Enjooi, e a bela na fatin se fatin castigo emma, fatin cadeia, não é? E nessa hora, então vou tirar a torua ansira minha contribuição. O município de Tauro e Assoco Lima, composto da Rússia e Vila Maometa, Beloi, Bequili, Maquili e Macadadi. Na aldeia, a moto Sanolorescencia, não mostra toda a população, tuir censos, tina rejum rua Sanolorescente Lima, a moto quase rejum Sanolorescente Rua. Agostinho da Costa, bem-vindo a Semenes. Dêmen. Presidente do Tribunal de Recursos, Rússio Defesa, Verônica Barreto Xavier, ralo recurso a sua decisão Tribunal Primeira Instância. Relacionamento de Recursos, Rússio Defesa, Verônica Barreto Xavier, ralo recurso a sua decisão Tribunal de Recursos. A moça descontente, rússio inamfaluc, Verônica, rônia família, também, a saia obrigatório, Verônica Barreto Xavier, rônia família, rússio fatinibê, macadadi, sirhe labab, durante tina embaracona, no neho situação, ne, obriga inamfaluc, rônia uãn, no be uãn, sirha, barra soro, líder nacional, cairela sanana Guzmão, e a minha residência, rússio Tulum, barra injustiça, nebe, sirha soro. Também, caralha sanana Guzmão, lamenta-ho ráralo a justiça, nebe, todan, liu, ba, emma, ho, ossan, duke, ema, kibit, la, e, sirha. Areaba questão, ne, prezident Tribunal Recursos de Olíno dos Santos, suzei, rába parte defesa, atu rálo o recurso a sua decisão Tribunal Primeira Instância. Em conto que os casos são dependentes, não é que a gente não conseguiu fazer resposta. Não conseguiu fazer a pronúncia, mas a gente não conseguiu fazer o público. Quando a gente não conseguiu fazer o processo, o Tribunal de Recursos, a gente não conseguiu fazer o público. E aí, não é regra. A gente tem que dizer, o público que tem, mas, em princípio, juiz, como o presidente, o juiz, então, nunca vai pronunciar o público quando vai decidir ser uma discussão ou pendente. Não é regra, não vai falar o público. Mas, no entanto, há um processo de tramitação legal, o juiz, então, a gente tem que dizer, o juiz, então, 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 o juiz. Foi na lei, não falo, Verônica Barreto, o saber, lamenta, Não considera a decisão do Tribunal Distrital de Láxicos do Tambarra e NB se preocupa desde Tínian, a reunião do Cia Ualurres Lima, de repente, o Tribunal Distrital de Láxicos do Cid, Alexandre dos Santos, não falo para a Ráine B, em Nihalá. Adérito Semênis, Dímen. Empresário de Timorão, Cira, concorda, governo, que o governo, que o imposto, que o governo, que o governo, que o imposto, que o governo, que o governo, que o imposto, que a necessidade básica. Ali, Rússia, proposta o Z sobre o Congresso, o governo propõe para o Parlamento Nacional, a introdução do Imposto Seletivo Consumo Fundamental, que o imposto da Careta, tabaco, massimidor, bebidas, Fanta, Coca-Cola, Sun Kids, Sprite, não é a locação? O Imposto Seletivo Consumo Fundamental, o empresário de Timorão, Cira, concorda no plano de governo, que o imposto da Careta, tabaco, não é a locação? que é o imposto de necessidade básica que implica para o povo de Moris. O imposto de necessidade é o imposto de necessidade. A gestão comercial da comunidade chinesa Timorua Precisa preocupar com o imposto do governo e o plano para o ato de Haçai. Semana, na Rua Cotugliubá, a minha reunião com o empresário, o importador, o ex-patro, a Rua Cotugliubá, faz a informação sobre o assunto. Sem imposto, a minha responsabilidade é a responsabilidade. A minha reunião, a minha reunião, a minha reunião, o ex-patro, a minha reunião e a minha reunião. A minha reunião, a minha reunião, a minha reunião, a minha reunião, o ex-patro. Unde em cara, in reais. A minha reunião é um bom assim. quando a gente faz um monte de ruas de fogo, quando a gente parou de luz na rua, só um monte de ruas de fogo. Então as pessoas estão fazendo uma doença, pelo menos as ruas das ruas de fogo do mundo, quando elas estão fazendo um vítima, não são vítimas, não são as ruas de fogs, são as ruas de minas, O que é o que é o que é o que é? A introdução e o imposto hiracné sai no dar instrumento fiscal IDA. O governo usa a coleção receitas domésticas e retina em hirac turma e reduz a dependência do Fundo Minarai. No governo, o governo usa a coleção receitas domésticas e retina em hirac turma e reduz a dependência do Fundo Minarai. Feliz Itas Borges, Jaime dos Santos, Jemen. Desconviem a bala em Loury Granada e a manifestação a se separou o russo primeiro-ministro Ratu do Factos. Foi na leste Aliança Movera Nacional, a mutua com o Universitário Sira, a manifestação contra a política Sousa Careta e o Laptop Fon, a deputado Sira, NB Parlamento Nacional, Traça, Caratina e Lima. Manifestação, a HOU e a NB Parlamento Nacional, debate o orçamento geral, riunrua, ruas no recinto do União. No momento, o primeiro-ministro, o serviço secreto Sira, informa que manifestante Sira, o Rimos Granada, a questão da associação ex-prisioneiros Timor-Leste, que suba primeiro-ministro Atu Haturu Faktos, Laos Koliadet. Mas a gente não se selou da para a época. Los Estados Unidos, relatados em São Paulo e a NB Parlamento Nacional, que a gente não se selou da vida e não se se selou da vida. Os Estados Unidos, vários anos atrás de Rimos Granada e o ato, a gente não se selou da vida. Vem cárter, que a gente não se selou da vida. Mas a gente nunca se selou da vida. Mas agora, a gente vai falar sobre o caso de cárcel e não tem informação. Informação de são os estudados de não irmos a eles. Evidência. Seu caso é a consequência de ser um crime, os lores de Granada não são crimina. Isso é um regras. Mas agora, a gente vai falar sobre tudo isso, mas o caso de cárcel de cárcel, eles vão falar sobre os lores de Granada. Se quer que seja pronto, cárcere, depois tem que ser, a tua devidência é para a República do Brasil. Se quer que seja pronto, cárcere, depois tem que ser, inclui a socialização da arte e da cultura da geração Fonsira. Se quer que seja pronto, cárcere, depois tem que ser pronto, cárcere, depois tem que ser pronto. Se quer que seja pronto, cárcere, depois tem que ser pronto, cárcere, depois tem que ser pronto, cárcere, depois tem que ser pronto. Presidente da República, José Ramuz Horta, agradece a comunidade Atauro na Bessimo Festival, no colabora com a instituição Estado Sirahoto. Atauro, se sai, 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 liutã, nessa traxi turístico para o mundo. Ainda発 noi, pai, 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 pai. Amade, Herzre, deixe, sai, li está matassi. Portanto, o Itaúro tem que sair do modelo, modelo para esse meio ambiente. E o Imaní Lima? Coda-ai, 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 coda-ai-fu-an, coda-ai-fu-anão. A bela estraga bem, 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 e já aproveitar. Estado, governo e acometimento, E o Festival Música Né realizamos competição concurso, modalidade de esporte, no cobremos atividade música instrumental, tradicional, tais tradicional, no município Sanoluresin Tolu, no Rayoa. O Festival Música Né cobre assunto Tolu, acompanha o atividade Hamutuxia, competição Hamutuxat, no concurso Hamutuxat. Bem-vinda Ximenes, Agustinho da Costa, Jemen. Empresar de Timor Wansira Fiar, Presidente Fong, se hala mudança na Câmara Comércio e Industria Timor-Leste. Presidente Fong, Câmara Comércio e Industria, Jorge Emanuel de Araújo Serrano, terça-semana né, oficialmente, simona serviço, hoje, Presidente Sessante, Oscar Lima. O mandato Fong né, empresário Sira Fiar, Presidente Fong CCI né, se hala mudança durante o mandato, no nebel e lori progresso de Agba CCI e a futuro. Presidente Fong, Câmara Comércio e Industria Fiar, Presidente Fong, Presidente Fong, Câmara Comércio e Industria Fiar, Presidente Fong Né Bé, e a progresso de Agba CCI e a mudança para a Câmara Comércio Fiar, e a mudança para a Câmara Comércio Fiar, Presidente Fong, Câmara Comércio e Industria Fiar, e a contribuição para a Câmara Comércio Fiar. Presidente Fong, Câmara Comércio e Industria Fiar, Presidente Fong, Câmara Comércio, O presidente da Câmara do Comércio e Indústria, durante o mandato, Tina Hat, Setau Prioridade e Rode Consolida, CCI, reorganiza a condição CIRA no edifício CCI, sai Palácio Ida para o setor privado no empresário CIRA. A Câmara do Comércio acaba se instalando a Câmara do Comércio e Ida para o ensino. A Câmara do Comércio e Rode Consolida é CA. O município foi organizado para que os municípiosались. Ilhas condições de instalamos a asociación empresarial, o edificio do governo da entrega para a CCI. Agora o símbolo o gabinete central e asociación deve instalamos, e a sala de formação e a administração, e a gente tem que estar instalado. A gente tem que estar com a presidência completa, e a gente tem que ser representativo para os empresários. Eu fui em Mãe, eu fui em Mactama, eu fui em Haré, e a gente tem que fazer o plano, penitenciais, mas eu fui em Mata salmon, fazendo a obra para esse edifício, e a gente tem que estar representativos, a representação da Câmara do Comércio e de empresários, também tem que ter um palácio de governança que só quer ser em Caritão, mas, portanto, não sei que o palácio tem que ser no setor privado e para empresários. Então, estamos mortos com condições dignas, porque é importante a organização, porque estamos mortos, A Câmara do Comércio e Indústria Timor-Leste Diálogo entre a Aliança Maubera Nacional, o representante povo e o Parlamento Nacional e a Solução. A Câmara do Comércio e Indústria Timor-Leste 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 A Câmara do Comércio e Indústria Timor-Leste 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 A Câmara do Comércio e Indústria Timor-Leste 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 A Câmara do Comércio e Indústria Timor-Leste 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 Timor- A ambulância multifunção é uma velocidade máxima que se dirige a um baucao mais dele, mas que é a tua paciente. Quando o cair não se mata, quando a pessoa mora, que é uma cair ou que não se mata, em uma emergência, a necessidade de usar. Também não se apela para o condutor, ou para a ambulância. Porque a pessoa usa oportunidade, mas o que significa? A gente tem que ter uma situação livre, tempo livre. Mas não tem que ter uma ambulância, não tem que ter um poder. Então, a gente tem que ter uma emergência para ultrapassar a lei. Mas a gente tem que ter um risco muito mais. O risco é o que significa? Quando envolve um acidente, mas quando lave o processo, mas identifica que a gente tem que ter uma emergência ruma, que usa uma emergência na categoria condutor, viola, regra, ou livre, lei, código de estrada. O condutor, a gente tem que ter uma ambulância. E a ambulância não é? A gente tem que ter uma ambulância. A gente tem que ter uma ambulância. E da selo que a ambulância, porque a gente tem uma moração não conecta. Para a parte de ambulância, a gente tem que ter uma função, função de serviço. E tem que ter uma vez que a gente utiliza emergência, a gente tem que ter. A gente tem que ter. Quando a gente tem uma condição de doença, a gente tem que estabelecer a paciente, mas a paciente tem que fazer uma operação. A gente tem que fazer uma pesquisa, a gente tem que fazer uma pesquisa, e a gente tem que fazer uma pesquisa, e a gente tem que fazer uma pesquisa. Nós podemos fazer uma pesquisa, eляется com problemas com a paciente, é mesmo que todos os casos de doença. Isso é aminocares. Asidente trafico com a comentes, então a gente tem que fazer uma pesquisa, e resulta de uma desculpa, a gente está os estupendo. Eu vou fazer uma pesquisa, sobre um trabalho muito bom para a gente. Especialmente, atendido um teste para o trabalho de formação, O Pânico Consumidor identifica preços em Programa Nacional Sexta Básica Fase da RUAC e a tendência à manipulação macaz, compara ao preço normal e ao mercado roloso. O Pânico Consumidor identifica preços em Programa Nacional Sexta Básica Fase da RUAC, compara ao preço normal e ao mercado roloso. O Pânico Consumidor identifica preços em Programa Nacional Sexta Básica Fase da RUAC. O Pânico Consumidor identifica preços em Programa Nacional Sexta Básica Fase da RUAC, compara ao preço normal e ao preço natural. O Pânico Consumidor identifica preços em Programa Nacional Sexta Básica Fase da RUAC. Antônio Ramos da Silva até tem um local de distribuição tem que ter uma verificação baseada com a companhia Cira antes de distribuir o beneficiário Cira. O governo tem que ter uma decisão de ter uma verificação. A competência vai ser a inspeção ou a fiscalização. Será que a minha apreciação crítica é que a entidade tem que ter uma verificação ou a fiscalização ou a prevenção. A primeira fase é que a gente moviliza a média de tumba com a cobertura. A segunda fase é que a gente tem que ter uma verificação e o ano fiscal. Agora a gente tem que ter uma discussão do orçamento. Analisa dados comparativos o preço mercado e o preço cesta básica fase da rua na beta na consumidor forte e a gente tem que ter uma verificação. A primeira fase é que a gente tem que ter uma verificação. a gente tem que ter uma verificação. A gente tem que ter uma verificação. porque a gente tem que ter uma verificação. A gente tem que ter uma verificação. A gente tem que ter uma verificação. no Sassan Selogtang. Antes, os beneficiários se preocupam com o programa de gestão básica fazendo a rua também para a gente fazer a rua. Juliana Pereira, Tito Silva, GMN. Estou agora com a comida da Tauro se dá acesso à eletricidade permanente para a gente fazer o município Selogtang. Administrador do município da Tauro, Atetem, comunidade do município da Tauro, estou agora com a acesso à eletricidade durante o horno resenha até o município de Seraceluk. Mas a acesso à eletricidade durante o horno não se derrubou. Também, a autoridade promete se atubou a solução sobre o problema de eletricidade durante o mandato. Nós estamos com a eletricidade. A eletricidade durante o 10 horas, o horno, o horno. O horno é o horno, o horno é o horno é o horno, até o horno é o horno. É muito importante. A gente pode notar que durante o evento dura 24 horas. Nós estamos com a empolgadora, para facilitar o evento. E quando o horno é o horno, nós estamos com a energia 24 horas. Nós estamos com a energia e a energia utilizam gasoil, mas eles conseguem descobrir também atoram as suas mãos, então eles fornecem energia renovável em abulucar o solar painel para cobrar o território que isso preocupa quando isso acontece, isso preocupa o transporte gasoil de Iliaturo. O acesso é a maioria de sucos macarados e a instalação e se ela ainda não mata ou se ela ainda não tem acesso. Além de problema de eletricidade, a comunidade de Iliaturo maioria será o acesso para a Iliaturo ou de consumo de lorlorão. Também o Iliaturo oferece para a comunidade de Iliaturo durante, mas se matam para o rau, mas se derrubar o bem e o mais estável para a finalização. e a canalização. Iliaturo tem que ir para o evento para a comunidade de Iliaturo e para a comunidade de Iliaturo. município de Iliaturo é o suco 5, composto de Rios e suco Vila Maumeta, Beloi, Bikeli, Makili, Makadadi, Rualdeia Hamutuk, Sanolores, Sia. No total população em município de Iliaturo, terceso uma cã em tinang Rio Rua, Sanolores, Sia, Hamutuk, Rio Sanolores, Benvinda Simenas, Agustinho da Costa, GMN. Ita Boa Sira, acompanh-teu de uma informação importante com o Sisman e Dene, Hamutuk, equipa e serviço para a produção do programa Dene, deseja um bom domingo para Ita Boa Sira e adeus. Obrigado.